Vamos fazer o que? Um parmegiana de frango. Um expresso rápido. Tá valendo mesmo? Pode começar? Tá valendo, já começou. Pessoal, meu, você tá bobeando. Ah, não, Maria, tô tranquilo. Obrigada. Ó, é frango que você vai fazer. Frango. A gente vai cortar. Não, você desculpa, meu, mas esse bolo tá tão bom, meu. Tá muito bom, não tá? Eu falei pra você fazer porque você foi o primeiro a comer, meu. Tá ótimo, eu já comi tudo. Ainda bem que não foi o Lucas, porque senão o Lucas ia fazer. Não é só pra bolo. Aqui tem duas formas, ou você pode cortar ele no meio, como que eu fiz, ou já cortar os filezinhos, comprar, né, os filezinhos curtos, já cortadinho. Quando você faz o parmegiana e ele é mais fininho, você frita na imersão, ele fica pronto na hora, não tem problema. Fica pronto na hora. Quando você faz mais alto, você vê um problema, tipo, você fritar e depois você fritar ele e depois você finalizar ele no forno? Nenhum problema. Aliás, eu costumo fazer assim só pra garantir que vai chegar no ponto e o queijo derrete legal. Quando ele é mais grosso, ele não fica só naquela hora, né? Sim. Ó, tive que comer inteiro, meu. Tá muito bom o bolo. Esse bolo é muito bom, né? Nossa, é demais. Eu glacei. Fantástico. Tá toda a diferença. Parabéns. Você comeu? Glacei faz a diferença. Aí eu vou temperar o frango com sal e limão. Só sal e limão. Só sal e limão. Mas a gente vai temperar todas as farinhas pra ter bastante sabor aí no frango de vocês. Então você vai temperar a farinha de trigo. A farinha de trigo eu vou temperar com páprica e cúrcuma. Isso é uma dica muito boa, né, Rê? Porque muitas vezes você faz a receita e o frango aqui, no caso, a carne vermelha tem sabor, mas a farinha de volta não tem. E às vezes quando faz fininho, a crosta é quase o mesmo tamanho da carne. E se tiver tempero só na carne, a crosta faz uma falta, né? De sabor mesmo, né? De sabor. Eu coloquei um pouquinho de sal também aqui. E uma outra coisa, Rê, muitas vezes o pessoal não põe sal, né? Ah, é importante. É importante que só põe sal na carne. Divide o sal. Põe um pouco na carne e um pouco na farinha também. Só pra gente empana nessa farinha. E passa bem. Ah, muita gente faz a crostinha e daí ela solta, porque não passou direito ou deixou muita farinha de trigo em volta, certo, Rê? Certo. Esse é um erro que comumente as pessoas acabam fazendo. Depois a gente vai passar nos ovos batidos e peneirados. Essa dica funciona muito, né? Também pra usar os ovos pasteurizados é bem bacana, porque ele já vem com água e facilita o processo, tá? Não tem problema. Aliás, muita gente faz só peneira pra doce, né? Sim. Ana, porque se preocupa muito com o sabor residual do ovo e tá naquela película, muitas vezes, quando a gente sente, né? Então passa lá, farinha de rosca, depois no final. Farinha de rosca. Quem quiser temperar, inclusive, essa farinha pode, né, Rê? Tá, ela tá temperada com sal, mas pode temperar também com outros temperos. A páprica e a cúrcuma também vai bem aqui. Pode ser o mesmo tempero que você usou lá, isso que eu ia te perguntar. Pode sim. Você tá acompanhando um parmigiano. Enquanto eu empano o outro, esse daqui já vai fritando. Ah, você tá esperto, né? Vou colocar o fogo mais pra baixo. Boa, chefe, Renato. Garoto esperto. Mais pra baixo ou mais baixo? Mais baixo. Ah, tá. E mais pra baixo pra essa receita, mas pra outras também. Nossa, quem me perguntou isso esses dias, Edu, foi o Ronan, que trabalha aqui com a gente. Daí eu dei a dica pra ele que eu achava que ele não peneirava. E era isso mesmo, depois ele conseguiu fazer as crostas melhores. Ah, o Ronan que é um dos funcionários espetaculares. Todos somos o Ronan, é muito querido. É o primeiro bom dia de todos, é do Ronan, e é um menino muito legal, que faz todo mundo com muito carinho, um grande abraço ao Ronan. Aí coloca pra fritar, certo? Certo. É legal fritar de dois em dois quando vai fazer expresso assim, porque uma segura a temperatura da outra e ele já sai cozido. Então é sempre legal, pra qualquer fritura, nunca colocar numa panela muito quente todos os ingredientes que forem ser fritos de uma vez. Eu entendi o que você quis falar, mas só explica. Um segura a temperatura do outro. É assim, o óleo tá muito quente, você coloca um frango pra cozinhar, tá? Daí ele aumenta muito a temperatura. Como você baixa? Colocando o bifezinho do lado, um outro, sabe? Porque daí ele vai dividir essa temperatura com as duas carnes. Quanto mais coisa você põe, mais vai baixar a temperatura do óleo. Por isso que muitas vezes é bom colocar muito. Sequinho, fritinho, crocante e daqui a pouco já tá pronto, hein? Aí, se você achar que esse daí precisa mais tempo, aí você pode, não é o caso, porque ele tá fininho, finalizar ele no forno. Exato. Caso você queira, pode. Certo? Certo. Ou de uma coisa, ou de um jeito, ou do outro, você... Pequinho, que é uma beleza. As gotinhas que você vê caindo não são óleo, nada é... É brilho do frango. É impressão. É impressão que tem uma cor. Agora a gente passa pra cá e vamos finalizar. Opa. Ótimo. Aí, quanto tempo já foi, Lucas? Até agora, 6 minutos e 30 segundos. Rápido, hein, Renato? Nossa, eu fui mais rápido do que eu imaginava. Ó, aí... Molho de tomate, você pode ou pegar uma receita no site do Edu, que tem vários, bem legais. Pode ser molho prontado, né? Molho pronto também, que fica bem bacana. E tem muitos, muitas marcas boas, assim, que tem molhos bem saborosos. Tô adorando. E o queijinho nós vamos dar o gratin-ex mesmo? Com certeza. Até pelo tempo, né? Exato. Mas quem quiser finalizar no forno, pode. Ainda mais se a carne for... For uma carne mais grossa, né? E dá pra fazer com qualquer carne, assim, carne de peixe, de porco, de bovina. Peixe, é, você falou. Fica bem legal. Nossa, com tilápia, com linguado, fica muito bom também. O molho de tomate está quente, aí você só dá um gratin-ex no queijo, na tua opinião, e já tá... Nossa, e tá maravilhoso. E é fácil fazer, não é? Bem facinho. Ó. Quer escolher um verdinho pra colocar aqui espetadinho? Vai ficar bonito, não vai não? Vai sim. Ó, prato rápido que você tá acompanhando, esse é o parmegiana expresso, parmegiana de frango a gente fez, né, Rê? De frango. O Rê ensinou o corte dele. Agora aqui, ó. O Lucas tá... Tá abismado, né? Pra ver o tempo. Cunhito, posso parar? Pode. Pode parar. Parou? Sete minutos e quarenta e quatro segundos. Dois. É.